Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Pessoal, depois de 3 semanas, 20 e poucos dias sem vídeos no canal, a gente está retomando aqui, fazendo alguns vídeos. Nós não abandonamos a criação, tá pessoal? A gente estava mantendo ela, cuidando dela aqui, mas nesse período aí, eu mesmo não fiquei bem aí, com uma gripe muito forte, fiquei uma semana aí sem condições até de fazer qualquer coisa aí, até com dificuldade de respirar, tempo muito seco e outros problemas aí, a gente ficou sem cabeça, sem motivação para estar fazendo vídeos para vocês aí no canal. Bom, mas está passando e vai continuar, esses momentos tem mesmo na nossa vida, mas tudo passa com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu vou filmar para vocês aqui, eu vou estar retirando essas fêmeas que estão aqui neste aquapiso, que tem uma água mais transparente por causa do ranguion que eu tenho ali, ó. Vou colocar elas no aquário ali, grande que eu tenho, com uma água meio esvediada, mas só para utilizar esse aquapiso aqui, para fazer algumas separações de alguns cruzamentos, de algumas crias que estão crescendo aí, e eu preciso fazer alguma seleção, ver como que está, analisar como estão, e eu quero utilizar esse aquapiso aqui, que tem uma água mais limpa, né, está melhor para a gente visualizar os peixes aí, até mostrar para vocês. Então nós vamos lá. Então, vamos lá. Retiramos já todas aí, pessoal. Vamos agora despejar elas ali no aquário. Estão todas aqui, ó, dentro do balde. Vou colocar elas nesse aquário aqui por enquanto, pessoal. Aqui, ó, nos meus aquapisos, eu retirei todas as zelódias, tá, que é, essas plantas, né, que tinha aqui. E agora só todos eles estão com rabo de raposa, né, que é essa plantinha mais fininha, com as folhinhas mais fininhas, assim, ó. Eu acho elas mais bonitas, eu acho que elas dão uma visão melhor que a zelódias, ó. E também, por elas serem mais finas, as folhinhas são mais fechadas, eu acredito que elas também dão um abrigo melhor para os alevinos. Ficou mais bonito, eu acho, na minha opinião, aí. Eu gosto mais delas do que das zelódias. E as zelódias também não se adaptou aqui dentro da estufa, né, pessoal. Como a rabo de raposa se adaptou. Tanto que eu tinha só dois vasinhos de rabo de raposa e ela que se multiplicou, não busquei em lugar nenhum mais, não, viu? Olha aí. Fui multiplicando e eu dividindo aqui nos meus aquapisos. E tá aí, ó. Na minha opinião, muito bonito. Então, vamos lá, pessoal, pegar algumas, alguns peixes lá, jovens pra gente, de um cruzamento que eu fiz. Aí, vou explicar que cruzamento que é esse. E, vamos ver o que que tem lá. Vamos ver que, já tá precisando, eu vi lá, já tá precisando fazer uma seleção. Então, vamos dar uma olhada lá. Pessoal, tá aqui, ó, a filhotada, já coloquei aqui no aquapiso. E tô aqui observando, olha. Tão aí na idade juvenil já, tá? Entrando nos três meses aí, já. Daqui a pouco, já começam a criar. Isso aqui é um cruzamento, pessoal, de algumas fêmeas que eu tinha aí, com características HB Red, com coloração parecida com HB Red, bem grande. E um machinho tuxedo. Também com cores HB Red, só que pequeno. E eu coloquei ele com algumas fêmeas, com as mesmas características que eu achei aí na... Entre as mestiças, né? Pra poder ver se eu retirava desse macho, ele tinha uma das nadadeiras, não sei se vocês vão lembrar aí, uma das nadadeiras peitorais vermelhas. Coisa rara de achar, tá, pessoal? Aí, procurando aqui entre os filhos dele com essas fêmeas, Essas fêmeas eu não... É... Eu tirei da... Entre as mestiças, né? Não eram pra... Não sei se eram parente deste macho. Então a gente sabe da dificuldade de fixar características quando a gente não sabe quem são as irmãs ou mãe, né? De um peixe. E nesse caso eu não sabia. Mas a gente percebe que saiu vários machos aí, todo tochedo pequeno, olha. Com a coloração do tochedo. Algumas fêmeas estão se destacando, os que cresceram mais aí, que são irmãs dessas machinhas. Mas tem um peixinho aqui, pessoal, que é esse aqui, ó. Que ele se destaca aí. Você está vendo o que está destacando nesse peixe aqui? Vamos tentar melhorar a visualização dele. Eu vou tentar trazer ele pra beirada, porque a água está um pouco turva. Vamos ver se ele vem. Olha ele aí, ó. Pessoal, o órgão... O órgão sexual dele saiu vermelho, ó. Isso também é raridade. Isso aqui é coisa rara também de acontecer. Nem os meus vermelhos, todo vermelho aqui, os furredes, tem esse órgão sexual vermelho aí. Com essa coloração. Então, de tudo que eu tirei aqui, eu vou separar ele, né? E vou separar aí algumas fêmeas e irmãs dele que possam, que na minha opinião, tem alguma característica parecida com a dele. Nesse cruzamento, talvez eu consiga fixar essas características dele aí, ó. Que é só ele que tem entre os irmãos aí, né? Talvez eu consiga fixar isso aí. Fazer com que ele tenha filhos, mais filhos assim. E talvez, nesse cruzamento dele com irmãs, a gente consiga, é, de repente, fazer surgir aquela característica também da nadadeira peitoral vermelha também. Que o pai deles tinha. Então, vamos tentar aí agora, fechando esse cruzamento, né? Não abrindo, mas fechando. Quando a gente fala fechar, é cruzar entre parênteses, tá? Abrir é quando você vai cruzar com outras linhagens de fora. Então, a gente vai fechar esse cruzamento mais um pouquinho, pra ver se a gente fixa essa característica aí. E traz também, quem sabe, resgata aquela nadadeira vermelha que o pai deles tinha. Eu não tenho mais o pai. Por isso que não dá pra cruzar ele com essas filhas aqui, que seria o certo, tá? Eu não tenho mais ele. Então, tem que tentar aqui entre os filhos, aqui. Então, vou separar aqui algumas fêmeas e ele, colocar num aquarinho pequeno, pra vocês darem uma olhada. No que é que eu tô separando aqui. Os demais, pessoal, vai tudo lá. Pra caixa dos mestiços, onde a gente vai tá. Deixando crescer mais. Pra depois, futuramente vender como mestiços. Porque são resultado de cruzamentos aí. Não é nenhuma linhagem pura. São cruzamentos que nós estamos fazendo com a tentativa aí de fixar características. E esses aqui é um deles. Então, deixa eu separar aqui e já mostro pra vocês. Os que eu separei. Aí, pessoal, separei ele, ó. Dá pra gente mostrar ele melhor em detalhes, né? Seria muito interessante se ele tivesse uma coloração mais... Só vermelha, né? No corpo. Detalhe preto no corpo. É... Nas caldas, quer dizer. Mas... Tá em construção, pessoal. É seleção. A gente pegou aqui um peixinho com uma característica que nós estamos tentando... É... Manter ela. Fixar ela. Né? E pra isso nós pegamos algumas fêmeas aqui, ó. Algumas irmãs dele. Que vamos tirar alguns filhotes aí. Vamos ver o que que vai sair aí. De tudo isso. De repente, até com a esperança até de... Além de fixar essa característica aí da... Do vermelho aí na... No órgão sexual dele. Nos outros filhos dele também. Quem sabe resgatar do pai. Já que são irmãos aí, né? Trazem genética dupla do pai deles. Trazer também aquela nadadeira vermelha também e peitoral. Então, se antes nós cruzamos o pai querendo fixar uma característica com fêmeas. Que nós não tínhamos certeza se eram parentes ou não. Agora, a gente já dá uma... Afunilada aqui, né? Na genética. A gente dá uma fechada maior ainda. Com a certeza de colocar um peixe com uma característica interessante para nós. Que nós achamos aqui interessante. Que não é comum. Com as próprias irmãs. Então, as chances já aqui... De fixar essa característica já aumentam. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se ele assim permitir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.